Música Líder que se acaso assina Jumina e linda, eles não precisam se ilumina Não, você é alegria, não destina É perdação, a matéria que era tão fina É amor, é carbo, luz e tanta retina Tá cajumina, que está linda, era fina 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 Um homem dentro de sua casa assim De um menino velho que não se lua e domina Tanta bocura será criada, o destino Apenas a madeira vidra tão fina Era uma salhão dos intertadentina Era uma salhão dos intertadentina Existe, mas o que será que se destina? Pois quando tem uma casa pequenina Fica com alguém dentro de sua casa acima De um inimigo infeliz não se ilumina Tanto concorra essa lagrima na destina A casa na terra linda era tão fina Era uma mozame, a almozinha, a parentina A casa linda que está linda era assim A casa na terra linda era tão fina A casa na terra linda era tão fina Hora tinha um inimigo infeliz não se canto A casa linda era tão fina O casamento está vindo da Brasília